Ok, já apareceu aí na loja? Já apareceu. Então esse aí já vai dar pra encher. Exatamente. Vai lá. Espera aí, eu tô... Pronto, agora vai, dá, é que... É vergonhoso. Espera aí, eu vou ajeitar aqui. É proposital, eu tô só testando a hidráulica. É, com certeza. É porque demora o pneu. Eu só quero em linha reta, mas nada. Ah, tá bem, tá bem assim. Pronto, foi. Então agora já deve haver a opção para encher. Entra aí, Trabalho, está certo. Ok, então agora, ligar, recarregar, pronto, agora já aparece aqui a opção. Então eu vou recarregar. Você tem que levar isso aqui? Sim, ou então temos que vir cá. Quando isso estiver pronto. Mas pronto, agora já está. Ok. Aí só ir lá e fertilizar e já era? Exatamente. Depois aparece aí a opção para esticar estes braços, porque esta parte aqui metálica atrás são os braços. E depois isso fertiliza o campo todo. Tem que ligar, é, ligar, desdobrar com o frio, beleza. É, exatamente. Então, beleza. A gente olha o joguinho, a gente pensa, não é fácil, né? Ah, tranquilo. Ah, é fácil. Mas é o aposentador, beleza. Então vamos embora. Então eu vou lá. Ok, eu vou ver aqui outro para eu fazer também. É, é para onde mesmo que eu tenho que ir? É, para o 12. Para o 12. Se eu pegar essa estrada, é, eu posso pegar e torre aqui para dentro e já era, beleza. Nisso o cara que contratou o trabalho de você deve estar louco aí da vida, né? O cara com um prazo para pulverizar o negócio, podendo perder a colheita, poder vender e exportar. E eu estou lá, como é que, qual é a mesma máquina que usa? Como é que põe pestilazor aí dentro? Oh, rapaz, quem foi que contratou esse cara aí, rapaz? Quem foi que pegou o cu e por cima desse cidadão, pelo amor de Deus? Ah, olha, eu não consigo fazer outro contrato, porque nós já temos um contrato ativo. Então eu vou cortar árvores. Fica já cortado. Não, os estagiários fazendo uma parada legal e o chefe, não, vou ali cortar árvores. É, vou ali cortar árvores e tal. E se está difícil você manusear o trator, imagine cortar árvores. Não, cara, sinto muito. Sinto muito. Só treinando. Só treinando. É, se vocês quiserem, eu posso trucar com vocês. Se quiserem trocar com o caráter, não. Não, estou de boa. Vamos lá, é 12, aqui. Vou botar um mapinha aqui que eu vou indo. É pra cá. Qual é o meu boneco? Ah, pronto, eu estava olhando para o travote, achando que era eu, beleza. Ah, pra mim? Ah, está bem no mapa, né? Estou no mapa. Pronto, é para esse campo ali, beleza. 45 por alto, 50, voando. Bem, este campo está um espetáculo. Tá. É, 20, sim, tá, tá. Está quase feito até, não é? Já falta aqui pouco. Apanhei muito, a noite toda aqui. Trabalhando. A noite toda, é verdade. Olha isso, vou fazer uma pequena curva, o trator vai lá. É, rapaz. Eu vou tirar um pouquinho, eu estou tentando ficar de jeito certo aqui para começar, mas está complicado. Aos e muitos, se calhar, é preciso um peso à frente. Às vezes, é melhor, é. Então, se calhar, você tem que comprar um peso para pôr à frente do trator, senão as rodas da frente não têm tração. Ah, tem isso? É, é. Isso é muito realista. Caramba. É porque eu esqueço que esses jogos são simuladores, não é, rapaz. Não é só, é, arcade, tipo, jogar aqui nesse for speed, não é. Isto é tudo direitinho. Pois é. Tira o mapa. Põe aqui. Ligar para o frio, não. Vamos, é, desdobrar isso, x. Vamos olhar aqui, isso. Isso. Nossa, ele é muito grande. Eu achei que eu ia, eu estava certo aqui. É, isso com duas passagem está o trabalho feito. É esse campo mesmo, pode ser triste. Será que eu vou pulverizar o errado aqui? É. Não, está certo. É isso aí, é o doze. Está bem. Está certo. Vou dar a frente. Isso, aqui fica bom. Não, mais para o lado ainda. Pronto. Aí a gente já pega reto aqui, já. Isso. Pronto. Aí a gente vai abrir cobertura. O que seria isso? Abrir cobertura? Não sei. Vai clicando aí. Ah, ele desce? Ah, então é preciso de cheiro, julgo eu. Depois é só ligar. Fechar cobertura. Ligar pulverizador. Então vamos embora. Liga no... Baixar pulverizador. Pronto. Ok. Ah, contrata trabalhador. Ligar no B. Pronto. Vamos embora. Aí isso vai ser rápido. Ó, tá. Ou, saí do carro, apetei E. Já está a fugir do trabalho. Vamos trocar a câmera, deixar mais para baixo. C. No C tem o primeiro... Como é que é? Ah, não. É só o primeiro. Beleza. Vamos aqui. Primeira pessoa. Tranquilo. Pulverizando ali. Como é que eu sei que está pronto o trabalho? Fica mais escuro o campo. Ah, pode ser que está mais escuro mesmo. Só que o ruim é que já está plantado. Ixi, eu estou torto pra caralho. Já está a 2%. Depois aparece aqui o progresso. Lá naquela janela onde nós vamos buscar o contrato, aparece o progresso. Ah, ótimo. Então, vou sair pulverizando aqui loucamente. Joguei veneno num pombo. Será que morre? Isso é fertilizante. Vai ficar maior. Ah, tá. Faz todo sentido. Biologicamente comprovado. Mas essa máquina é da gente? Quer dizer, é do dono da... Não, essa é nossa. Porque o Travolte comprou. Aí você pode ou alugar ou comprar. Ou, às vezes, o fazendeiro cede também pra você usar. É isso, Travolte? Você está falando merda? É isso. Nós não encontramos ali nenhuma já com máquinas. Então, tivemos que comprar nós. É. Beleza, vou desligar aqui. Então, assim, é fácil de você ter um terreno, né? Um... Na hora, o pneu fica sujo. Bonito. É, e dá pra lavar. Eu tenho ali uma máquina. Depois vamos lavar o trator. Ah, que legal. Nossa, o dia que trabalha com isso. Se tem orgasmo. Nossa, fica certinho. Ó, a lama, que bonita. Rapaz, eu estou tentando fazer isso justamente por isso mesmo. Daqui a pouco o nego me xinga. Ô, tá tonta. Aê, não sei o quê. Só que eu não sei onde é que está. Exatamente. Pronto. É, a cor não fica muito diferente. Não fica mais curto. Não fica muito nítido. Tipo, o do 20 fica bem nítido. Porque não tem nada plantado. É, exato. Acho que eu vou começar daqui e vou pra lá. No scroll dá pra fazer, pra ir mais pra trás. Se calhar, vê-se melhor. Ah, muito obrigado. Ah, muito obrigado. Nossa, você mudou a minha vida. Ah, vocês não sabiam. Você mudou a minha vida agora. Agora dá pra você. Agora. Me matando aqui, cara. O vosso sofrimento. Que lindo. Ó, eu acho esse campo tá bom, né, cara? Ó, está ótimo, vindo. Ok, agora dá pra ver a faixa branca que eu não passei. Então eu agora vou comprar uma semeadora pra gente pôr aqui qualquer coisa. Ok, ok. Semeadora. Ah, pode comprar o que você quiser agora. Agora eu vou descrou só com a minha vida. Bem, o que é que a gente está a dissemear aqui? Vamos aqui ver os preços. É assim, eu acho que isto é cevada, será? É que eu pelo ícone não sei bem ver. Mas aqui este parece que é cevada ou trigo. Não, deve ser trigo. Exatamente. Está bastante caro. Portanto, é bom pra gente semear agora. Está a 771. Nossa, agora, ó. Outra coisa, né, rapaz? Você está maluco. Agora faço as covas tudo certo. Não estou certinho, não. Mentira a minha, mas eu tenho mais noção do que eu estou fazendo da minha vida. Beleza, vou encostar lá. Isso, certinho. Agora só ligou aqui, ó. Aqui, ó. Eita, caralho. Pronto aqui, ó. Ah, moleque. Para desacoplar. A letra G, é? Que. É, que. Que, tá. Que. Pronto. Perfeito. Nossa. Ó. Vou até tirar da tamba aqui, dar um print screen aqui. Pronto. Acho que eu fiz um bom trabalho, acredito. Depois de uma hora de relógio. Excelente trabalho. Bem, é aqui duas semeadoras que a gente pode comprar. A diferença é só dois mil euros, que não é nada. Uma é bem melhor do que a outra. Só que ela precisa de um trator mais forte. Aí é onde, né? É o preço do trator, você fala, é, vou comprar outro então, porque... É preciso um trator de 180 cavalos. E agora, eu acho que este aqui é menos. Tenho que ir ver. Este fente. Descutei aqui. Agora, é tipo... Entra a voz. Esse mapa se passa aonde? Tipo, tem um lugar ou... Esse o que é 9? O mapa que a gente está jogando, se passa aonde? Acho que é na Alemanha. É, por favor. Ah, porque tipo aqui no Brasil é bem plano. Ah, pois. Qualquer pontação, a maioria, 90% é tudo plano. Geralmente pivô. Na Europa é difícil. Em Portugal, não é só no sul mesmo. Mas, isto é na Alemanha. Aliás, o jogo é animado. Então, vinte, nós... Vinte, vinte, está aqui. Está aqui, está aqui. Está aqui, está aqui. Está aqui. Vinte, está aqui, esta máquina. A gente carrega aqui no R e dá para lavar as coisas. Aê, rapaz. Nós podemos lavar aqui o horário. Olha como é que se chama esta sala. Claro, ficou aqui. Olha aí. Não, fica aqui. Parece estar novo. Espetáculo. Eu trato do que eu acaso nem ficou muito sujo. Pois, este trator aqui, eu acho que ele tem cavalos suficientes. Então, eu vou comprar a tal semeadora. Que é bastante grande. Isto é uma coisa com qualidade. Pronto. Nossa, depois de se escuro aqui, cara, estou fazendo a manobra tudo certo. Tinha agora. É, rapaz. E depois, ouvinte, se quiser ir lá, ir lá buscar a loja. Onde é que fica a loja no mapa? Fica aqui, fica aqui perto de nós. No mapa. Fica em reto aí. É, só ir reto diz lá loja. Tem o 28, o 29 e depois loja. Ok, 22, o 29 e depois loja. Perfeito. Eu vou andar, eu vou andando. Ele quer mostrar que ele chega primeiro andando. Ele quase chegou primeiro que me andando. Eu quase fui atropelado, né? Acontece. Sai na pista, viu? Eu nem estava na pista. Fui atropelado. É porque eu sou melhor dirigindo onde não tem leite de trânsito. Fui lá no meio do mato e foda-se. É isso, cara. Caramba, peraí. Vamos pegar aqui. E aí vai eu, querendo fazer um zigue-zague na pista. Ave Maria. Nossa, estou aqui driftando loucamente. Pronto, acho que agora ajeitei já. Pulverizando aqui perfeitamente. Ainda tem terra pra caralho, mas vamos embora. Qual desses é, Trabalho? Então nós, entretanto, compramos aqui algumas coisas. É este aqui do meio. É o vermelho. É o vermelho. É o vermelho aqui. Ah, mas peraí, ouvinte. Há aqui outra coisa primeiro. Aqui esta coisa preta, ao pé de mim. Isto é um peso. Nós precisamos de pôr isto na frente do trator. Certo. É, que é pra compensar o peso depois desta máquina. Se não, vira mal. Eu estou com o trator na mão fazendo curva de caminhão. Você tem que ver o que eu estou fazendo aqui. Esse trator aí é muito, muito mal de virar. Dá a ré aqui, marota. Jogou pra lá, jogou pra cá. Letra G, né? É Q. Q, tá. Não pegou. Se calhar tem que vir aqui do meu lado. Ah, é do outro lado? Porque é, eu acho que é assim. Ok. Meia hora depois, né? Eu consigo agora. Agora eu sou gente. Agora, aí está. Pronto, agora já dá pra voar o outro melhor. Agora nós vamos precisar de carregar essa semeadeira. Bom, você que está assistindo esse vídeo aí, acha que é fácil aqui, ó. É muito complicado. É só vim. Mas está indo bem. Porque está pior. Agora, é... Mas nós agora vamos ter que carregar isto, Vitor. Eu acho que ela está vazia. Nós precisamos de comprar as sementes. Onde é que compra? É, boa pergunta, não é? Será que nesse ícone dizia o ícone do chão aí? Talvez seja por aqui assim. Não sei se dá. Ou então tem que comprar alguma coisa. Eu vou ver também na loja. É, mas que eu vou só sair aqui do meio, senão... Nós vamos esconder aqui atrás deste posto, para não levar com nada. Pronto. Cash. O equipamento quebra só para... Ah, quebra. Quebra, né? É, tem aí o combustível e depois sair do lado direito e depois também tem a condição. É, talvez eu esteja até no pulverizador no... Numa torre de... Fica no meio da plantação. Ah... Ficou na minha. Ela viu, eu cheguei, eu cheguei no pé. O que é que eu não deu espaço? Caiu fora, né, rapaz? É, pô. Aí, eu já comprei. Já, já descobri. Já está aqui ao pé. Então, esta paletezinha aqui tem as sementes. Só por ver, vamos só ver como é que é aqui. Portanto, isto depois é no R, exatamente, ok. Depois dá para o trigo, certo? Então, pronto, se quiser, já pode ir lá para dentro. Nossa, por isso custa 10 mil, eu com um pé grande pra caramba. Ok, é nessa hora, encheu o recipiente de primeiro. É, aperta o R. R. Recarregar a semeadura. E depois do lado direito aparece aí a porcentagem de trigo, não é? Sim, sim, sim. Inferiou direito. Deu 69%. Ah, já, ok. Então, se quiser, temos que comprar mais. Ah, pois é. Já gastou tudo, já não está aqui o paleto. Eu vou comprar outra. Ok. Vamos plantar trigo, pessoal. Para ficar rico aí. Trigo. Ok, já está ali outro. Vamos lá, ver se chega a ser 100% aqui. Acho que o que a gente não gastar fica aí, né? É, usa depois. Não há problema. Pronto. Tem por cento. Está ótimo. Pode semear? Pode. Já foi. Isso, meu filho, está acabando, velho. Lá de baixo, o carro. Para recarregar o fertilizante, travose, como é que faz? Depois. Ah, temos que vir aqui outra vez à loja, não é? É, a gente tem que ir lá de novo, né? Eu posso comprar qualquer coisa para levar isto. Se quiser, vou comprar outro trator. Comprar o trator para trazer isto aqui. É um pequenino barato ao lugar. Ah, mas depois preciso de várias coisas. É que eu preciso de um front loader. É que é aquelas pazinhas, aqueles garfos. Como é que se fala? Nós aqui dizemos que é um porta-paletes. Ah, eu sei. O nome disso é... É uma empilhadora. Eu não sei se tem nome para isso. Mas eu sei o que é. Então eu podia comprar uma coisa dessas e irei levar. É, aqui o meu está em 3%. Ah, pois. É, custa 37 mil. Mas que é, dá jeito, não é? Nós depois vamos usando. Nossa, eu queria poder gastar 37 mil euros, assim, tranquilo. Sem... Fácil, fácil. É. Rapaz, eu acho que eu estou perdido, velho. Então, mas o campo era mesmo ao lado da loja. Rapaz, onde é que eu estou, cara? Nossa. Passei, velho. Nossa. Era a primeira hora, era logo ali. Eu estava aqui a ver o vento no mapa. Já está quase no fim do mapa. Olha o campo ali, cara. Pelo amor de Deus. Alguém ajuda aí. Agora, uma hora de relógio para poder entender como é que funciona isso aqui, cara. Talvez eu tenha perdido um pedaço na minha gravação. A gente tem aí. Da nossa. Depois pode mandar. É. Agora fui ver que estava sem espaço no disco. Coisa linda. Baixar a semeadura, contrato a trabalhar não, descarregar não. Baixar a semeadura, letra. Bem, vocês acham que conduzir tratores é difícil, experimentem esta coisinha que eu ando aqui. Isto tem a direção atrás. Nossa. Vocês depois têm que experimentar isto. Não, eu passo. Faz parte do curso de agricultor. Não, não, não sou. Eu não sou mais. Já estou. É. Famer, manager. Então eu vou ir ter consigo. Então já estou começando a semear aqui. Eu tive aqui um acidente. E a paleta saltou. A paleta que estou-me tanto a pôr lá. E agora esteve ficou contra mim. E a paleta saltou. Beleza. Voltemos. E agora me perdi. Ah, cara. Não está pulverizando por isso. E acabou. Ah, já pulverizou tudo? Não, não. Acabei. Acabou o... E o trabalho? Não. Estou a 75%. Acabou o fertilizante. É, exato. É que eu apertei ESC e deixei o B apertado e ficou gastando lá. Pronto. Não, mas é normal, né? Não, não. Não precisa eficiência. Beleza. Eu vou deixar aqui. E agora vou ter que... Vou lá, então. É só ir lá e abastecer, né? Eu vou ir para aí. Só que isto está um bocado demorado. É... Qual é que é o campo? É o... É o 12. Então, se calhar, é melhor ir na direção do campo 13, que já tem conta dessa ali. Eu amei. Pronto. Deixa eu olhar o campo 13 aqui. É logo embaixo. Exato. Só seguir reto. Se dá para ver outra volta. Ainda estou um bocado longe. Eu saio agora da loja. Estou ao pé da nossa fazenda. É, estou vendo. Ah, ele é bem devagarzinho, né? É. Mas é tão difícil de conduzir isto. Você fica andando na estrada. Para que anda na estrada? Eu vou fazer no meio dos campos. É muito mais fácil. Sou muito mais livre, assim. Eu vou aqui a talhar, então. Bom, coisa interessante dessa semeadora é que eu fiz 1%, cara. 2% agora. Em duas listras. E isso aqui vai... Isso aqui vai... Vai demorar infinitos. Fala outra volta. E aí, rapaz. Chega aqui para... Então eu vou por se querer apanhar ali ao pé do campo, ou já não falta muita coisa. Então vamos lá no campo, então vamos para o campo. Ah, não, mas eu estava a pensar. Se o campo estiver quase, mais vale a gente a encher aqui e ele depois leva isto para a nossa fazenda. É, mais vontade. Então eu vou pôr aqui atrás. Dá assim, eu tenho que posar isto. Se calhar tenho que posar isto no chão. Tá. Como é que abastece agora? Então é ir dentro do trator. Deve estar lá a opção. É, deixa eu ver aqui. Ligar, recarregar isso. Pronto, recarregando. É, acho que acabou o fertilizante. Encheu até 53%. Ah, ok. É, sumiu. Tanto que sumiu. Pois foi. Então, olha, já está. Ok, então. O que é voltar, então? Valeu. Vambora. Bem, mas deve dar para acabar isso, não é? Não, dá, dá, dá. Tá, eu tenho que saber onde é que... Quem eu sou. Ah, sou eu aqui piscando. Doce. Vambora. Vem aqui, ó. Isso. É, 20, eu tenho aqui mais notícias. Sim. Colocação por. O campo 20 diz aqui que precisa de ser arado. Portanto, isso ainda não dá para semear. Nós devemos ter feito aí qualquer coisa mal. Ei? É por isso que ele está lá. Eu fiz duas fileiras, só foi 2%. É, rapaz, o negócio está feio, então. Ah, não está lá. Vamos lá, no quê? Precisa de ser arado. Mas depois aqui diz que é tipo produto, trigo. Arado. Então, se calhar, nós temos que comprar uma coisa para arar. Sim. É... Eu não sabia que era preciso isso. Vamos lá. Então, eu vou comprar. Vou encostar aqui a máquina aqui e a gente vai arar. E tome, e o dinheiro está indo, não é? Não, tranquilo. Esta é barata também. Eficiência máxima, não é? Eita. Cara, pita. Agora que vai ser elas. Estacionar isso aqui. Meu Deus do céu. Boa sorte. Olha aí, rapaz. Rapaz. Qual é o nome da fazenda, Travolta? É, não tem nome ainda. É, não tem nome. Estou aberto a sugestões. Para incompetência. É. Por aí. Define bastante. É difícil até ir reto com o trator aqui. Ah, nós temos que comprar um peso também para esse trator. É. Vai ajudar. Aqui, vinte. Esse trator já anda melhor que o peso, ou é a mesma coisa? Rapaz, eu não senti diferença de uma não, viu, cara? Estou fazendo a mesma merda de sempre. Vai ver o peso é nossas mãos, tá aqui atrás. Falta quatro minutos para uma hora de relógio, viu, gente? De game, viu? Bem, isso mesmo. Ah, ok. Então, vamos terminar aqui que eu corto, faço meia hora e gg. Cadê? Cadê? Onde é que é? Aperta aqui. Letra E? R. R. Ok, vamos lavar, lavar e ar. Olha aí. Eu preciso comprar uma máquina dessa para o meu quintal. Às vezes ele chove, aí fica limo. Nossa. Ah, ok. Pensava que era uma semeadora destas. Não, o meu quintal tem 20 hectares ali sobrando. É, só 20 hectares e tal. Está uma cultivada ali. E gasta água aqui, Travolge? Não, não. Todo mundo sabe que é água infinita, não vai acabar o 20. Olha aí. Isso. Gasta combustível no trator, mas ainda tem. Eita, cara. Precisa pegar alguma coisa em algum lugar para a gente arar aquela terra ali? É, eu já comprei a parte para arar. Já está lá na loja. É. Era bom ter outra. Ah, não. É um contato por vez só? É um contato sim, é um de cada vez. Nossa. Tivesse que fazer os três, comprava outro trator e ia fazer outra parada. Pois, era bom na área. Quer ir buscar, Travolge? Você quer ir mais rápido? É, eu posso ir buscar, sim. Por favor. A gente podia fazer também contratos que pagam menos, mas mais rápidos, né? É, mais fáceis. É. Porque aí todo mundo joga um pouquinho. Não fica aí um contrato infinito de uma hora. Pois é, mas eu aqui, os episódios que eu faço é uma hora e vinte e aproveito vinte minutos. É, por aí mesmo. Há partes que são um bocado mais repetitivas. É. De queira, não é esse jogo é bem repetitivo, né? Quando as coisas começarem a crescer, pois é a parte mais divertida em que dá para fazer em conjunto. Porque uma pessoa tem a ser fora e a outra vai com o trator a recolher ao mesmo tempo. E fica mais complexo a apontação, né? Então, Travaldi, o campo vinte e olhando de cima, ele está mostrando o que eu plantei. Será que é isso mesmo? Mas é, se carregar no Escape, é no ESC. E depois, na primeira coisa, tem o globo terrestre. É, depois há ali vários tipos de filtros. Ah, tá. Ah, pois está um, a composição do sol diz que precisa de ser arado. Tá. Mas por outro lado, ele diz já cultivo, não sei. Isso já está com alguma porcentagem de crescimento, para cá zero. É, deve ser mesmo. Mas vou entrar tão branco aqui, chegando aqui, ó. É, não sou eu. É, eu vou ver. Tentando ficar reto aqui, só quero ficar reto, mais nada. Esse é o nosso suor que inimigo. A linha reto. Olha aí, o cara já... Eu vou pôr aqui ao lado. Pronto, uma hora aqui, eu já encerrei a gravação. Ok. Pois aqui, realmente is zero por cento. Olha aí. Não sei. Precisamos do Schneider. Schneider! Schneider Game, gente. Está com a gente. Só que ele está trabalhando muito aí. É. Grever, ele está com a gente aí. Não é, problema. Muito bem. Ele está com a gente aí. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.